Fala ai galera, beleza, aqui é o Felipe Crasenco, vídeo número 8, se explene 11. Irei fazer um voo entre Curitiba e Afonso Pena para Florianópolis, com o Cessna, Saitei São com o governo de Santa Catarina, Papa Papa Eco Sierra Sarder galera, então bora lá, eu só liguei ela, galera, eu só liguei ela, galera, mas vamos sair pela pista de lá, que a outra pista, não a principal, sei lá, ou sei, se a pista cacate se saiu por aí, cara, então bora lá, peraí, 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 agora, vamos analisar, vamos colocar lá, cofio que eu quiser, bom, vamos fazer aqui, bom, vamos retirar, aí a chefe, qui, 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 qui Comandante, o blocador já está a caminho Iniciando o pushback E se o senhor quiser já pode acionar os motores Bom, vamos começar aqui, galera Eu vou acionar os motores Bom, galera, vamos, sei lá Você vai sair pra ali Operação completa, acione o fluxo de acionamento, por favor Desconectando o rebocador, espere Música Música Revocador desconectado E pino removido Pulse canalizar a sua direita Vejo você em breve, tenha um bom voo Pulse canalizar a sua direita Pulse canalizar a sua direita Vamos lá. 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 Vamos lá.